olá meus queridos bom dia tudo bom com vocês estou aproveitando aqui o meu tempinho de folga porque ontem eu estava em casa ontem foi domingo e eu estava aqui mexendo em casa e comecei a descobrir os cupins que estava ali comendo um paisagismo que eu fiz aqui com os pedaços de eucalipto vou mostrar pra vocês aqui ó e o que aconteceu aconteceu que eu descobri esse tanto de cupim aqui ó porque porque era tudo assim ó tá vendo é tudo assim com essa casca ó tudo assim de casca a gente foi tirando aí ontem eu matei tudo matei esses cupins todos aqui como é que eu descobri isso eu descobri por acaso né que quando eu vi eles tudo aqui subindo e eu falei meu deus do céu tá cheio de cupim cupim uma coisa que eles que é terrível cupim é me sentaram nos seus móveis aí acaba com seus móveis acaba com tudo isso aí que você tem em casa e você não pode deixar mas aí ontem eu preparei logo uma solução aqui e posso dizer pra você que foi uma surpresa pra mim porque em 30 segundos eles morreram então fica aí que eu vou mostrar pra você o que que eu fiz ontem e mostrar pra você como é que eu preparei essa solução e que acabou exterminou eu tô feliz porque ó as pessoas acham que cupim só é acaba com óleo diesel eu falei eu não vou colocar óleo diesel aqui no meu jardim né no meu quintal que eu tenho ciúme do meu quintal não posso fazer isso né jogar óleo diesel mas o que aconteceu eu achei uma solução muito boa e aí terminou então fica aí até o final que eu vou mostrar pra você se você não é inscrito ainda aqui no canal deixe aí seu like já se inscreve e me acompanha aí que toda semana eu tenho dicas boas pra você tá ok vamos lá pessoal sabe o que que eu descobri ó um veneno bom pra matar cupim eu fiz aqui em casa o pessoal disse que cupim não se mata com nada a não ser com óleo diesel mas não vou jogar óleo diesel em todo meu quintal pra ficar feio né mas eu descobri algo que eu tenho certeza que você vai gostar eu vou te mostrar aqui ó vou tirar isso aqui ó vou atrás de uns cupim aqui tá cheio de cupim aqui embaixo ó tem cupim até não querer mais aqui isso eu acho aqui ó olha o tanto ó pega ali pai aqui ó aqui ó aqui ó mostra aqui ó mostra aqui ó ó borrifou tá vendo aí ó espero um pouquinho pra você ver como é que eles morrem ó chega para não é mesmo da hora ó ó ó ó ó ó ó instantaneamente ó fica aí que agora eu vou mostrar como é que faz vou mostrar pra você aqui ó você tá vendo isso aqui isso aqui é formiga certo não é o que eu quero mostrar mas eu vou mostrar pra você ó você tá vendo isso aqui ó ó o tanto de formiga morta ó que eu matei nesse tanto é porque a casa delas estão aqui e aí tá saindo um bocado mas fábio você não vai falar de cupim sim é justamente isso eu fiz uma solução pra matar as formigas é onde que eu tenho um vídeo também falando como matar as formigas ó elas ainda estão caindo tá vendo tá caindo tudo aqui porque não tá resistindo e aí ó essas aqui que já estão secas já morreu tudo agora vou mostrar como é que você faz pra matar os cupim que é muito mais resistente do que essas formigas vou mostrar pra você a solução que eu fiz eu fiz pras formigas que você viu ali que matou as formigas então o que que acontece você coloca aqui ó um litro de água certo então quem já assistiu esse vídeo das formigas já sabe o que que eu vou fazer então aqui ó um litro de água os das formigas eu coloquei aqui ó foi 50 ml de detergente detergente neutro né qualquer detergente aí você pode colocar aí 50 ml de detergente neutro no caso aqui dos cupins que que você vai fazer você vai colocar um pouquinho a mais então você vai colocar 70 ml de detergente porque o cupim ele é muito mais resistente do que a formiga certo então você coloca 70 ml as pessoas acham que cupim é o mesmo parente da formiga mas o cupim não é parente da formiga ele pertence a outra classe aí certo a classe das baratas é isso aí o cupim pertence a classe das baratas porque barata também é aquela coisa né ela entra ela traça tudo ela ela come tudo dentro de casa também ela fica roendo ali até as roupas e acaba com tudo certo então com certeza esse remédio também aqui funciona também para barata mas o intuito quer falar sobre cupim então você já colocou detergente foi 70 ml de detergente aqui nenhum litro de água aí agora você vai vir com o vinagre de maçã certo esse vinagre de maçã aqui é muito bom então eles não suportam justamente o cheiro desse vinagre aqui também e também a composição que tem dentro do vinagre e acaba morrendo rápido como vocês viram ali instantâneo então quanto é que eu vou colocar de vinagre eu vou colocar de vinagre também 70 ml então para as formigas eu coloquei 50 ml e agora para os cupim eu só aumentei 20 ml a mais certo se você colocar aí um litro de água 70 ml de detergente neutro e 70 ml de vinagre isso aí é um veneno poderoso para matar os cupim como você viu ele funcionou aqui pra mim funcionou vai funcionar para você também tá ok então se você gostou do vídeo compartilha esse vídeo aí compartilha esse vídeo para chegar mais pessoas que talvez está sofrendo com esses cupinhos aí com formiga também então eu tenho certeza é uma solução caseira que vai lhe ajudar ok se não é inscrito mais uma vez te peço escreve aí acompanha o canal toda semana eu tenho dicas muito certeiras aí para que você possa solucionar alguns problemas relacionado essa área aí de plantas nesse mundo nesse universo de plantas tá ok então fique com com Deus até o próximo vídeo e um abraço